O Ibama veio aqui para apoiar a polícia militar para a captura da cobra jiboia. O Ibama veio aqui na captura da jiboia. Pronto, quase resolvido. Pronto. Pode chegar de longe. Está machucado não. Pronto. Tem dois metros aí, será? Eu não tenho. Dois metros. Eu estou ligado ali no alí no sítio e está perto dessa aí. Eu tinha um ali que o rapaz disse que me mataram uns dias atrás. Maior do que essa aí. Eu estou ligado ali no sítio e está lá. Eu preciso de uma bananeira.